Música Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia e no dia de hoje trazendo um tema super importante para as nossas vidas um tema que traz cura, um tema que traz libertação um tema que é pra mim e pra você que já conhecemos a palavra que já conhecemos o Senhor, isso mesmo porque no nosso dia a dia nós enfrentamos muitos desafios no dia de ontem quando soube que estaria aqui no programa orei ao Senhor e perguntei Deus, o que tu queres que a gente fale e compartilhe no programa Abrindo a Bíblia e o Senhor nos trouxe essa palavra falando a respeito do amor esse tema que é tão importante amor que é o principal mandamento do Senhor para todos nós pra mim e pra você talvez você diga assim, mas já foi falado tantas vezes a respeito disso não é? é verdade, só que às vezes a gente sai de um culto poderoso sai dali animado com aquela palavra e aí na primeira circunstância a gente se abate muitas vezes esquece da palavra de Deus então nesse dia o Espírito Santo vai renovar as nossas forças vai renovar a nossa vida a respeito desse tema o tema do amor que é o principal mandamento e o tema de hoje está baseado no livro de Mateus no capítulo 5 do versículo 43 ao versículo 48 eu queria te convidar abriu a sua Bíblia vamos ler a palavra de Deus juntos hoje? diz assim o versículo 43 ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos porque se amardes os que vos amam que recompensa atendes? não fazem os publicanos também o mesmo? e se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais? não fazem os gentios também o mesmo? portanto, sede vós, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste o programa de hoje vai ser a respeito desse tema e a gente vai aqui destrinchar um pouco essa palavra lendo esse texto a primeira coisa, a primeira lição que a gente pode trazer para a nossa vida é que Jesus aprofunda esse princípio do amor nós estamos aqui no Novo Testamento desde o Antigo Testamento desde os 10 mandamentos a Bíblia fala que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos Jesus quando veio a essa terra ele disse, ele aprofundou isso ama o teu próximo como a ti mesmo mas muitos entendiam isso da seguinte forma eu vou amar aquele que é meu amigo eu vou amar aquele que eu gosto eu vou amar aquele que é conveniente para mim como diz aqui no versículo 43 ouviste que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo lembra que no Antigo Testamento fala, né? olho por olho, dente por dente mas Jesus vem e muda o conceito muda o conceito algumas pessoas podem dizer assim Jesus veio e dificultou a nossa situação, né? porque amar quem é nosso amigo amar o nosso parente amar o nosso companheiro é fácil mas amar aquele que nos persegue amar o nosso inimigo não é fácil mas o Senhor está dizendo que nós precisamos fazer isso Jesus diz assim no versículo 44 eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e essa é uma palavra de Deus para o seu coração talvez você esteja aí passando por momentos de luta de perseguição de humilhação talvez você esteja orando para que Deus intervenha nessa situação e o Senhor realmente quer intervir nessa situação e a palavra de Deus é essa para mim e para você ama o teu inimigo e ora pela vida daquele que te persegue e que oração é essa, pastor? é aquele Senhor salva, mata e leva não, não é essa oração é a oração para que Deus liberte é a oração para que Deus transforme porque nós temos que nos lembrar que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue a tua luta não é contra o teu esposo a tua luta não é contra o teu filho não é contra o teu chefe não é contra o teu líder não é contra o teu vizinho a tua luta é contra as potestades a tua luta é contra o inimigo da tua alma que se chama diabo que se chama Satanás a Bíblia é clara a respeito disso só que no momento em que nós estamos ali envolvidos naquele sofrimento naquele sentimento muitas vezes nós nos esquecemos da palavra de Deus que é tão clara que é tão explícita e traz esse ensinamento para você sabe, talvez não fosse isso muito bem o que você gostaria de ouvir e realmente é uma palavra desafiadora para nós mas eu tenho certeza que quando nós renunciamos o nosso próprio eu e passamos a olhar para Jesus e dizer assim Senhor, eu vou fazer não aquilo que é a minha vontade porque a nossa vontade é revidar a nossa vontade é pagar o mal com o mal não é verdade? todos nós todo ser humano é assim não é porque a nossa natureza ela pende realmente para o pecado mas quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida e a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo não é quando nós conhecemos essa palavra essa palavra tem poder querido, essa palavra tem poder essa palavra te alcança neste dia essa palavra traz cura para o teu coração para a tua mente para as tuas lembranças nesse dia talvez você esteja dizendo assim pastora, eu não consigo amar eu não consigo perdoar aquela pessoa eu quero dizer para você que você consegue sim porque a Bíblia que nós temos ela diz assim que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece amém? receba essa palavra receba essa palavra hoje no seu coração receba a cura de Deus para você amém? às vezes as pessoas dizem assim mas como é que eu vou amar o meu inimigo como é que eu vou amar uma pessoa que está procurando o meu mal eu quero dizer para você que esse amor que a Bíblia fala não é um amor romântico que você vai ligar para essa pessoa e dizer ah, eu te amo como você é importante na minha vida não é a Bíblia não está falando desse tipo de amor a Bíblia está falando de um amor diferente de um amor consciente não de um amor baseado no sentimento você consegue entender isso? muitas vezes o nosso sentimento quer nos induzir a fazer algo mas nós não temos que caminhar nem agir e nem falar baseado nos nossos sentimentos mas sim baseados naquilo que a Bíblia é sagrada naquilo que a palavra de Deus nos orienta nos ensina a fazer veja só Romanos no capítulo 12 diz assim portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer não nega tu não precisa ficar ali com nhen-nhen-nhen e aquilo que tiver no teu alcance de fazer pra fazer o bem pra alguém faça não negue isso ele diz assim se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem eu vou repetir esse final desse versículo que é poderoso querido pra mim e pra você não te deixe vencer do mal mas vence o mal com o bem essa pessoa está te tratando mal trata ela bem essa pessoa está te perseguindo ora por ela essa pessoa está falando mal de ti quando você tiver a oportunidade fale bem dessa pessoa porque se você fizer assim você vai estar obedecendo a palavra de Deus aí você pode dizer assim mas pastora eu não vou estar com vontade de fazer isso eu não vou estar fazendo isso com sinceridade talvez o teu sentimento não esteja mas a tua razão e a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor de forma racional nós temos que prestar ao Senhor o nosso culto racional não é uma coisa emocional ah hoje eu estou bem eu vou adorar a Deus amanhã eu estou mal e eu vou abandonar a minha fé não é assim o amor assim também como o perdão ele deve ser fruto de uma decisão eu e você precisamos decidir obedecer a Deus eu e você precisamos decidir amar o nosso próximo amar também como disse Jesus os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem é a palavra de Deus querido deixa a palavra de Deus entrar no teu coração deixa a palavra de Deus invadir todo o teu ser e você vai tomar um passo de fé nesse dia e vai tomar essa decisão e você vai ver que Deus vai honrar você Deus vai honrar você porque você não vai fazer você não vai amar porque o outro merece o teu amor você não vai fazer o bem porque o outro merece que você faça mas sim por uma decisão de fazer a vontade de Deus de ser obediente ao Senhor e Deus vai contornar a situação ao teu favor amém a Bíblia diz ainda no livro de 1 Pedro o capítulo 4 versículo 8 diz assim sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados a gente só consegue fazer isso quando a gente ama quando a gente decide amar e provérbios também no capítulo 10 versículo 12 diz assim o ódio provoca dissensão o ódio provoca briga mas o amor cobre todos os pecados entrega na mão de Deus querido entrega nas mãos do Senhor e faz o que a Bíblia está te orientando faz o que o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração amém você vai ver que isso vai trazer um resultado de alegria para você de cura para você de restauração para a tua vida porque aquele que não ama comete pecado aquele que não ama se afasta da presença de Deus e eu tenho certeza que não é isso que você quer esse texto da Bíblia também ele nos traz uma outra reflexão que é amar é uma condição para ser filho de Deus não é uma opção olha só o que diz aqui no versículo 45 fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam ou em outra versão pelos que vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus isso aqui é muito importante pessoal muito mesmo porque se eu não amo eu não tenho o amor ele é a principal característica de quem é filho de Deus por que pastora porque Deus é amor e se eu sou filha de Deus eu preciso praticar isso ah mas Deus é Deus realmente Deus é Deus e ele habita dentro de mim e por causa dessa presença ele me dá condições de fazer isso por mais que humanamente possa ser difícil humanamente possa ser impossível nós vivemos pela fé no Filho de Deus nós temos a presença do Espírito Santo consolado dentro de nós e esse Espírito Santo vai mover o teu coração e vai te ajudar a obedecer e vai te ajudar e você vai dar um passo de cada vez um passo de cada vez se teu inimigo tiver fome vai lá você tem alguma coisa para oferecer ofereça compartilhe ele está com sede você tem água oferece compartilha faz a tua parte você não precisa chegar ali beijar abraçar e falar um monte de coisa que você não está sentindo mas faça a sua parte o teu inimigo está ali você teve a oportunidade de fazer o mal para ele não faça não faça porque a Bíblia diz que da mesma forma como nós queremos ser tratados nós devemos tratar os outros não é verdade então não cabe a nós a Bíblia diz que a gente pode se irar mas a gente não deve pecar não é verdade então não cabe a nós a vingança a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor entrega nas mãos de Deus entrega nas mãos de Deus confia libera perdão libera o amor decide amar amém e não te preocupe com o resto porque Deus vai dar vitória Deus vai mudar essa situação em teu favor você que está decidindo hoje obedecer a palavra de Deus abrir o seu coração para que a palavra de Deus entre e faça mudança nas nossas vidas porque não adianta simplesmente nós conhecermos a palavra eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje você que está do outro lado em todo o Brasil você sabe que esse é o principal mandamento que Deus diz que a gente deve amar e Jesus diz que a gente tem que amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo também o que é um grande desafio mas muitas vezes a gente não consegue mas a palavra de Deus está nos ensinando e quando nós damos ouvidos a voz do Espírito Santo ele nos dá força e aí a gente pode dizer como está na palavra posso todas as coisas naquele que me fortalece você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece e o Senhor nesse dia te dá essa condição te dá esse poder sobrenatural de amar de amar aquelas pessoas que não merecem o teu amor mas você vai ter condições por causa da presença de Deus na tua vida olha só o que diz mais aqui em 1 João no capítulo 4 versículo 7 amados amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus isso aqui é muito profundo é muito importante quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus se eu não amo não adianta eu simplesmente estar na igreja não adianta eu ter cargo não adianta eu ter a carteirinha de membro da igreja A, B ou C não adianta eu ter o título de pastor bispo líder de célula de A não adianta a Bíblia está dizendo aqui que o que nos identifica verdadeiramente como filhos de Deus é o amor e nós precisamos ter essa característica em nós porque essa é a característica principal de Deus você já parou para pensar o quanto Deus te ama o quanto Deus nos ama e aí eu pergunto nós merecemos esse amor? com certeza não somos falhos muitas vezes somos tão infiéis muitas vezes fazemos entristecemos ao Senhor com as nossas atitudes e o Senhor está sempre ali nos abençoando nos dando uma segunda chance nos amando e Ele é o nosso maior exemplo e como Deus nos ama como Jesus nos ama a ponto de ter se entregado para morrer numa cruz para pagar pelo meu e pelo teu pecado assim também nós devemos seguir o exemplo dEle aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus porque o amor procede de Deus porque Deus é amor aleluia glória a Deus outra reflexão desse texto que traz aqui no versículo 46 diz assim quem ama obedece a Deus e faz a diferença quem ama se destaca no meio da multidão o que nós estamos falando aqui queridos a respeito desse princípio da palavra de Deus esse princípio de amor de amar esse mandamento que nós já falamos aqui que amar as pessoas não é uma opção Deus não diz assim meu filho vai lá se tu gostar da cara dele se tu achar legal a pessoa vai lá e ama se for possível se você estiver com vontade não a Bíblia manda nós amarmos Deus conhece a nossa estrutura Deus sabe que nós somos falhos Deus sabe que nós somos imperfeitos todos nós somos imperfeitos quantas vezes nos estranhamos com as próprias pessoas com as quais a gente convive às vezes com o cônjuge às vezes com os filhos com os pais por que isso? porque somos imperfeitos somos falhos mas o amor de Deus nos une o amor de Deus ele nos iguala o amor de Deus ele traz paz o amor de Deus ele traz harmonia será que você está precisando disso na sua vida? no seu trabalho lá na sua escola principalmente na sua casa na sua célula no seu departamento lá na igreja será que as coisas precisam ter paz precisam ter harmonia então precisa ter o amor e é o amor de Deus amém? é o amor de Deus a Bíblia diz aqui em Mateus 5,46 pois se amardes os que vos amam que galardão tereis? não fazem os publicanos também a mesma coisa e se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis demais? não fazem os publicanos também assim? ou seja aquele que simplesmente ama quem é bom pra si que ama somente os seus amigos não está fazendo nada de mais não está fazendo nada de mais porque todas as pessoas são assim na verdade aqueles que conhecem a Deus aqueles que não conhecem a Deus também fazem o mesmo geralmente amam seus filhos amam seus cônjuges amam seus pais mas aquele que nasceu de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida ele faz a diferença ele faz aquilo que uma pessoa comum jamais faria e é aí quando a gente muitas vezes se depara eu já assisti várias matérias de uma mãe que conhecia o Senhor e que perdoou aquela pessoa que matou o seu filho ou que matou um parente seu conseguiu liberar perdão por que que essa pessoa conseguiu? por causa do amor de Cristo derramado no seu coração se não houvesse esse amor se não houvesse o entendimento da palavra se não houvesse essa obediência a palavra ninguém nenhum de nós teríamos essa condição mas o amor de Deus ele nos faz nos destacarmos e fazermos a diferença no meio da multidão no meio da ah, mas a maioria faz assim realmente a maioria faz assim mas a maioria não está fazendo o que a Bíblia diz a maioria não está fazendo o que a Bíblia nos ensina né o mandamento do Senhor quem é que orienta você? quem é que te aconselha? quem é que te guia? muitas vezes nós somos levados acontece alguma situação e aí às vezes lá no fundo a gente até não, eu vou deixar pra lá essa situação eu vou eu vou amar essa pessoa eu vou orar por ela mas aí não falta um que chegue pra cutucar né mas você vai fazer isso ah, mas é muito injusto mas tem certeza não, essa pessoa não merece não é quantas vezes o inimigo coloca pessoas né até pessoas que a gente gosta muitas vezes pra nos influenciar para que nós não obedeçamos a palavra de Deus mas aí nessa hora eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que está em você que está em mim ele vai nos dar o alerta ele vai nos dar o sinal de alerta então o que nós temos que fazer? dar ouvidos à palavra de Deus e dizer não para as outras para a voz do mundo não é a gente a gente vai continuar falando a respeito desse assunto nós temos aqui alguns versículos muito tremendos para compartilhar com você mas eu vou chamar o intervalo agora tá bom no próximo bloco a gente vai falar a respeito do Salmo 1 versículo 1 que fala a respeito dessa questão da gente não se guiar pelo Conselho do Ímpio tá bom? fica aí com a Bíblia aberta aproveite para ligar fazer o seu pedido de oração e participar do programa tá ok? que no último bloco a gente vai estar orando intercedendo por você a gente vai agora para o intervalo rapidamente não saia daí que a gente volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim